Música Meu coração de açúcar e baby você dá-me matar de mim Tu dispara que eu te enforçou, dispara teu coração Tu esquem a minha vida, deixa nunca em fertura de passar contigo Yeah, família 44 Estava de um que feliz mentor, dispara de você do mar Meu coração de açúcar e baby você dá-me matar de mim Que chefe lá de quem feliz no Pará Meu coração de vida, deixa nunca em fertura de mim Tu esquem a minha vida, deixa nunca em fertura de mim Tu esquem a minha vida, deixa nunca em fertura de mim Meu coração de açúcar e baby dá-me matar de mim Yeah, brilhante dessa estrela do céu, tudo ancor lá no África Suégui Tu esquem a minha vida, deixa nunca em fertura de mim E a minha vida é muito, nunca em fertura de mim E a minha vida é muito, não puxei a minha vida Se prepara de feliz do Pardo do meu orto De coração de estar em minha vida, debi e manteira E em fertura de ser a b tecnã Porque desde o meu Tocara em meu carinho Peguei sofá no maje, nunca em ter de mim Que se tira a mão de quatro senhores, sem falar comigo Deixa seu carinho, te pade o mesmo Que felizmente o seu coração Fica-se um dia, se dá maluca, por três momentos Se coração deixa no ligado A algo infeliz, que faz o meu cura Deixa seu carinho, meu carinho, confia, me passa De coração, hoje é mentira De coração, hoje é mentira Já!